Estamos de volta com mais um programa da série Perspectivas. O livro de Daniel é um dos mais fascinantes da Bíblia. Retrata a impressionante história do exílio vivenciado pelos judeus na época em que foram dominados pela Babilônia e também na época do domínio por parte do Império Medo-Persa. O livro possui uma forte ênfase na forma como Deus tem atuado ao longo da história. As suas profecias contidas no livro de Daniel são motivo de estudo profundo de muitos hoje ainda. Vamos falar agora a respeito desse assunto do livro de Daniel com um especialista. Nosso convidado é o teólogo Jacques Ducan. Ele é professor emérito de hebraico e exegese do Antigo Testamento no Seminário Teológico Adventista, no sétimo dia, e diretor do Instituto de Estudos Judaicos Cristãos da Andrews University, nos Estados Unidos. O doutor Ducan integra o corpo docente da Andrews desde 1984 e também atua como editor-geral de um projeto do Comentário Bíblico Internacional Adventista do Sétimo Dia. Além de seus inúmeros artigos e resenhas publicados, Ducan escreveu mais de 20 livros, alguns deles traduzidos para diversos idiomas. Na sua opinião, doutor Ducan, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui conosco, quais são as mensagens-chave ou mensagens mais importantes do livro de Daniel? Esta é sempre uma pergunta difícil. Quando você está lidando com um livro tão rico e complexo quanto o livro de Daniel. Mas acho que podemos dizer que eu identifiquei pelo menos sete, mas com certeza há mais, sete mensagens-chave importantes no livro de Daniel. e eu vou apresentá-las a você com a consciência de que há mais do que eu disse, mas isso é algo que eu descobri e que quero compartilhar com você. Primeiro de tudo, claro, o livro de Daniel é um livro espiritual. Essa é a primeira observação que você faz quando lê o livro, que é um livro que vem de outro lugar, de um Deus de vida, um Deus espiritual, um Deus para quem oramos. O livro de Daniel é um livro de oração. Não é simplesmente um livro que vemos estranhos animais, histórias extraordinárias. Mas, primeiro de tudo, é um livro espiritual. É um livro que você lê e é edificado. Você tem sete orações no livro de Daniel. Isso mostra como as pessoas, como esse livro, está preocupado com a vida espiritual, sete orações. E cada oração tem algo especial que traz um aspecto da vida espiritual. Você tem orações ali que não são simplesmente para nos fazer sentir melhor. Às vezes, as orações estão ali porque eles estão numa situação difícil. Por exemplo, essa é a primeira oração que ouvimos de Daniel quando sua vida está em perigo e a vida de seus amigos está em perigo e ele vai morrer. E então, eles imediatamente organizam um momento de oração, porque Daniel sabe que, de outra forma, o rei irá matá-lo. Então, isso é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte na oração. Mas também temos orações que são quando Daniel não entende algo, em que ele está no escuro e quer entender. E então, ele pede a Deus luz para entender melhor. A palavra entendimento, vou repeti-la mais adiante, é a palavra-chave no livro de Daniel, é usada repetidas vezes, e uma das palavras repetidas na maior parte do tempo, lê, habim, bin, ele quer ter entendimento. Então, a oração o ajuda a entender. E você tem também orações que dependem da situação. Mas também há orações de Daniel que não dependiam de circunstâncias ou ocasiões, porque ele havia organizado sua vida. Ele orava três vezes por dia, com a janela aberta, e adorava o Deus da esperança e o Deus pessoal. Então, você tem essas orações que foram colocadas em momentos específicos e organizadas em seu tempo. Um livro espiritual, primeiro de tudo, um livro espiritual acompanha nossa vida espiritual ou nossa vida diária. É um lindo livro. É algo que nem sempre temos consciência, da beleza, da poesia do livro de Daniel. Todo o livro é construído de tal forma que você pode ver que cada palavra, cada tema é colocado no seu devido lugar. E há aquilo que chamamos de estrutura quiástica, ou seja, uma estrutura que é bem simétrica, e no meio temos a mensagem principal. Quero dizer, a estrutura se parece com uma menorá, um candelabro que tem sete braços, lindo. Então, a ideia geral, a figura geral do livro de Daniel é linda. Mas mesmo quando você lê o livro de Daniel, você vê que há poemas. Daniel é um poeta, não apenas um profeta. Ele é alguém sensível para a beleza da música. Quero dizer, há música no livro de Daniel. Na verdade, no capítulo 3, fala de música. Então, Daniel não é simplesmente alguém que está gritando conosco, que quer que nos arrependamos. há também essa preocupação com a beleza, pois Ele é o Deus da criação. Sabem, Deus, a Bíblia, o livro de Daniel, cada capítulo, cada capítulo de Daniel, há uma alusão à criação. Do capítulo 1 ao capítulo 12, Ele alude à criação. E já no capítulo 1, Ele se refere ao Deus da criação. Quando está prestes a comer, Ele se refere ao Deus da criação. Ele cita o texto da criação. Então, Ele está se referindo ao Criador, e quando você tem o Criador em mente, claro que a beleza faz parte da mensagem. Por isso, é um livro belo. Veremos que as profecias são muito bem apresentadas. Elas não são apenas mensagens poderosas, mas também são mensagens muito bonitas. Então, a beleza desse livro, o livro de Daniel é um livro muito bonito. A importância da beleza é uma parte da mensagem. Eu descobri que, às vezes, mensagens profundas, mensagens significativas, mensagens poderosas, você as recebe quando está sensível à beleza, à forma. Em outras palavras, a forma, a beleza, é uma maneira que nos leva às profundezas da mensagem. O significado da mensagem, às vezes, está relacionado com a beleza, com a forma. Então, porque Daniel é um poeta e um profeta. Então, o livro também tem a mensagem da importância da beleza e nos torna cientes do valor da arte ali. É também um livro intelectual. O que é que significa intelectual? A palavra intelectual parece algo que nos leva bem longe, mas não é verdade. Como já mencionei, uma das palavras-chave do livro é BIM, que significa entender, ele quer entender. Ele está usando a mente. Ele não é apenas uma pessoa espiritual ou uma pessoa que está lidando com a beleza de suas emoções. Ele está preocupado em entender. E, às vezes, Daniel não compreende. Ele diz isso. Isso é uma coisa que, às vezes, não percebemos. Quando lemos o livro de Daniel, pensamos que vamos entender e que isso é tudo sobre a revelação. e Daniel deveria entender tudo, mas não. Daniel, no final do capítulo 8, com essa extraordinária profecia, diz, eu não entendo, eu permaneço. Em hebraico, Ein Mebin, eu permaneço sem conhecimento. E, no próximo capítulo, ele ora e começa a entender. E é importante perceber que ele tem esses esforços de entendimento. Então, uma mensagem que estamos aprendendo aqui é que você tem que fazer esforço para entender. De fato, esta é uma mensagem importante. As pessoas que acham que entendem Daniel e que entenderam tudo, não entenderão o livro de Daniel. Para entender o livro de Daniel, você tem que ir a esse texto com a consciência de que você não compreende. Apenas a pessoa que não entende é que vai entender. Portanto, essa é a mensagem de humildade, que precisamos entender como pessoas que pregam sobre o livro de Daniel. Apenas seja humilde, tenha consciência de que há muitas coisas e realmente há que você não entende neste processo. E é interessante que quando Daniel diz eu não entendo, no próximo versículo do capítulo 9, ele começa a entender que mensagem maravilhosa que vem aqui. a mensagem sobre um livro que também desafia nossa mente e nos diz que a oração não é suficiente, a nossa boa vontade não é suficiente. Precisamos também, sabe, de colocar a nossa mente. Todo o nosso ser está envolvido. Esse livro é muito especial sobre integralidade, totalidade. Desde o capítulo 1, você entende isso, porque Daniel e seus três amigos são pessoas muito espirituais. Pessoas que louvam, pessoas que servem a Deus, não comem como os outros, querem ser santos, mas você também tem pessoas que são sábias, que entendem, pessoas saudáveis. Certo? Então, você tem essa filosofia de integralidade que faz parte da mensagem bíblica que está no livro de Daniel. Bem, um livro humano. Eu chamo isso de um livro humano. O que isso significa? Neste livro, você não tem somente uma ênfase, uma mensagem sobre a importância de ser santo diferente. Você tem isso. Daniel demonstra isso desde o capítulo 1. Ele não quer comer como os outros ou beber como os outros. Ele quer ser separado. Mas, ao mesmo tempo, bem ali, você lê o texto e, então, em um dos versos, você ouve, você descobre que um homem dos caldeus, esse homem realmente era o chefe dos guardas. É nos dito que havia algo em seu coração, que ele tinha amor por Daniel. O texto diz isso, que ele está o respeitando, ele o estima. O texto diz, se eu puder ler por um momento, é um texto importante no capítulo 1. Bem aqui, diz, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, esse homem, Daniel, que é um homem santo, separado, ele tem um bom relacionamento até mesmo com os seus inimigos. Então, o que aprendemos aqui desde o começo é que Daniel não é apenas uma pessoa santa, ele também é uma pessoa humana, alguém que se relaciona com as pessoas, que ama outras e que também é amada pelas pessoas. E essa é uma lição que estamos aprendendo, não é suficiente você ser santo, tem que ser humano. Não é suficiente você estar em conexão com Deus, você precisa estar em conexão com os humanos. Então, isso torna esse livro bem especial. Livro teológico, um livro sobre Deus, claro. Desde o começo, temos o nome de Deus e temos muitos nomes de Deus no livro. Elohim, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da criação, mas também o Deus que está presente, está perto do homem, o Deus Adonai. Na oração que faz no capítulo 9, que é a sétima oração, a palavra Adonai é usada apenas aqui nesse capítulo. Ele está falando meu Senhor. E isso é repetido sete vezes. E você pode ver que esse Deus não é apenas o Deus que revela, o Deus do céu, mas também o Deus que chega perto dos seres humanos, que fala com eles, que se revela a eles. É isso que faz o Deus dos Hebreus no livro de Daniel, diferente do Deus dos Caldeus. O Deus dos Caldeus será apenas um Deus no céu, mas o Deus do livro de Daniel é sim o Deus do céu, o Deus transcendente, poderoso, sabio, mas ele também é o Deus que fala como os seres humanos, que está em relacionamento com eles e que os ama. É um livro que também fala sobre Deus e que revela coisas sobre Deus. Por falar nisso, o Deus da história, o Deus que controla os eventos, que os guia e que os leva para o fim dele, que revela aos profetas o fim. Então, isso é sobre Deus, não apenas sobre os homens, como indiquei antes, e para concluir o sétimo ponto, a sétima mensagem é um livro profético. Você poderia entender isso, porque profético não significa apenas prever o futuro. Profético significa que há um relacionamento especial entre os seres humanos e Deus, e Deus fala aos seres humanos por meio de um profeta. O profeta é aquele que fala, que é o tradutor. Essa é a palavra hebraica para profeta. É aquele que traduz, como quando você vai traduzir para mim depois. No Brasil, você seria meu profeta. É assim que funciona. O profeta traduz a palavra de Deus ao povo. Então, o livro de Daniel é um livro profético. É um livro que fala de Deus e ao falar de Deus, ele revela sua vontade e no processo revela o futuro. O futuro que podemos ver no capítulo 1, Daniel está orando e então há uma promessa que está implícita ali de que apenas por serem fiéis, eles seriam sábios e milagres aconteceriam e o futuro viria de acordo com a palavra da promessa. E depois você tem profecias até na vida dos reis, reis pagãos e Nabucodonosor e a profecia de que em sete anos ele ficaria naquela condição especial e em sete anos aquilo aconteceu. E então temos a profecia de um futuro distante. Profecias que atingem a última e mais longa profecia. No capítulo 11 você tem uma profecia muito longa que revela o que chamaríamos de o grande conflito. Toda a história da salvação do tempo dos, eu diria, desde o tempo dos reis persas que é do tempo de Daniel, você lê Daniel 11, desde o começo fala dos persas, depois dos gregos e então descreve os eventos do futuro, futuro distante até o tempo do fim. Então esse é um livro realmente sobre o futuro, sobre o fim. Na verdade a palavra fim, a palavra mais usada em toda a Bíblia aparece cerca de 40 vezes a palavra fim na Bíblia hebraica no Antigo Testamento. Das 40 vezes, quase metade está no livro de Daniel. É um livro pequeno de 12 capítulos. Você tem quase metade das palavras fim no livro de Daniel e a outra metade é no restante do Antigo Testamento. Então, o foco está no fim. Também ao ler as profecias no capítulo 2, temos a profecia que fala dos reinos que virão até o fim dos tempos. E no capítulo 7 acontece a mesma coisa. Quando lemos essas profecias, vemos que o tempo dado, o espaço dedicado ao tempo do fim é muito mais longo que os outros. Então, esse é um texto sobre o tempo do fim. Se você me perguntar qual é o tema mais importante no livro de Daniel, eu vou simplesmente dizer o fim. Esse seria o mais importante. Sim, e você quer dizer alguma coisa? Qual é a parte mais interessante deste livro bíblico para você de maneira resumida? Essa é uma pergunta muito importante. Eu diria duas coisas. A primeira lição importante que aprendi com o livro de Daniel é uma lição sobre a vida, existência. O que realmente me impressiona no livro de Daniel é uma tensão. Uma tensão entre a sabedoria e o apocalíptico. E, na verdade, essa é a primeira observação que se faz quando se lê o livro de Daniel, a primeira metade do livro de Daniel é sobre... E, por falar nisso, Daniel é chamado de homem sábio. O que significa isso, de homem sábio? A palavra chocmá é uma palavra-chave. E, por falar nisso, o livro de Daniel não é, como nós esperávamos, entre os livros proféticos, não é um livro sobre profecia. profecia. Está entre os livros de sabedoria, em ligação com provérbios, em ligação com o Eclesiastes. A propósito, um dos livros da Bíblia, que é o mais próximo, às vezes, não nos apercebemos disso, mas eu descobri isso. Talvez o livro na Bíblia que é o mais próximo ao livro de Daniel é Eclesiastes, o livro de Correlet. Não lemos o livro de Eclesiastes. Esse é um erro, porque entenderíamos melhor. Então, temos uma ênfase em como nos relacionamos com as pessoas, eu já indiquei isso antes, como vivemos nosso relacionamento com o mundo, como vivemos nossa vida diária, vida ética. Daniel é uma pessoa ética, ele não mentia, ele era uma pessoa preocupada com a santidade, uma vida de saúde, uma vida de ser kadosh, em hebraico, sacralidade, estar perto de Deus, de vida espiritual. Mas ele também tem uma vida de relacionamento com Deus. Então, você tem o outro, a tensão entre esse aspecto de ter relacionamento com o mundo, relacionamento com a vida, de ser sábio, preocupados em usar nossas mentes e ter um corpo saudável. E eu acrescentaria até que há humor no livro de Daniel. As pessoas não percebem, mas há muitos sorrisos no livro de Daniel. Como eu indiquei, é um livro humano, mas também é um livro apocalíptico, sobre o fim, sobre o futuro, sobre o reino de Deus, sobre a esperança. e se eu quisesse lhe dizer qual para mim é a lição mais importante, é essa tensão entre sabedoria e o apocalíptico sobre o reino de Deus no céu e o reino de Deus no nosso coração. E se não tivermos o reino de Deus no nosso coração, se não vivermos de acordo com os ideais de éticas, do amor de Deus, do relacionamento com Deus, do relacionamento com os homens, estando realmente em conexão com o nosso tempo, então perdemos o apocalíptico. Perdemos a revelação de Deus. E é por isso que às vezes há mais ênfase em um do que do outro. Mas o que o livro de Daniel realmente está nos dizendo é coloque os dois juntos. Certo? Apocalíptico não é suficiente. Às vezes, eu já vi pessoas tendo uma obsessão com o apocalíptico, o apocalíptico, e essas pessoas com frequência têm problemas em suas próprias vidas e suas famílias. Elas têm até problemas éticos. Ou há pessoas que querem ser bastante éticas, que falam de justiça social e estão enfatizando a importância do sábado e elas se esquecem do apocalíptico, da revelação de Deus do futuro. Então, se há uma importante mensagem da Bíblia no livro de Daniel, porque Daniel é o microcosmo da Bíblia, é a vida presente, a existência em nossa carne e apocalipse, nosso sonho do reino de Deus, a revelação futura tem de se juntar. E, aliás, este é o nosso, se você pensar sobre isso, o nome que faz a nossa identidade. Adventista do sétimo dia transmite a mensagem de Daniel, porque o sétimo dia é uma vida que nos conecta com o tempo, a história, o sábado, justiça social, igualdade, amor de um para o outro. mas, então, você tem o advento, o reino de Deus no futuro. E, a propósito, nossa igreja, nós entendemos isso, que a mensagem adventista apocalíptica deve ser acompanhada da ética e vida consistente, vida, vida humana, vida de sabedoria. No dia em que compreendermos essa tensão, carregarmos essa tensão, teremos cumprido o nosso destino como mensageiros de Deus. É isso que tem para responder a sua pergunta. Professor Jacques Tucan, muito obrigado por esse primeiro programa aqui, dando uma visão geral muito interessante sobre o livro de Daniel, uma verdadeira aula sobre o conceito que está por trás do livro de Daniel. Nós vamos ter um segundo programa onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos, principalmente conteúdos proféticos. Muito obrigado por você acompanhar aqui a série Perspectivas e até a próxima.